Estamos iniciando a videoaula 329, botão de fogão ou botão para fogão, Inventor 2023. Esta videoaula é sugestão de um aluno. É um modelo simples. Estas medidas eu projetei para esta videoaula. Aqui estão as medidas em 2D e o botão aqui modelado em 3D em perspectiva. Selecione novo, métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Se esta coluna estiver fechada, selecione a setinha e selecione métrico, Standard Milimps IPT, Criar. Expandir a origem, Iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer uma linha vertical, Dom ESC, 30, 30 de altura, encosto o mouse, Dom ESC, encosto o mouse, botão direito, linha de centro. Vai ser uma linha de revolução. Vou fazer uma linha horizontal, uma linha vertical e uma linha horizontal aqui. Este diâmetro vai ser 20. A altura daqui a aqui, 5. Vou fazer uma linha vertical, vou fazer uma linha vertical, encosto o mouse, ela fica verde, botão direito, linha de construção, selecione construção e selecione na tela, no vazio da tela. Ela fica travada. Um círculo deste ponto a este ponto, vai ser um raio de 25. Assim, aparar, aparar, encerrar esboço, revolução, ele já faz porque eu já fiz o eixo de revolução. Ok. Agora eu venho aqui em plano, tangente à superfície e paralelo ao plano. Selecione aqui. Vou selecionar este plano XY aqui na árvore. Selecione aqui e selecione esta face esférica. Ele cria um plano na face esférica tangencial. Selecione aqui e selecione o plano, botão direito, novo esboço. Eu vou tirar o plano aqui na árvore, vou tirar a visibilidade. Um círculo. Posso pegar o alinhamento se eu quiser. Restrição horizontal, este ponto com este. Esta cota, deste ponto até aqui. 39. E um diâmetro de 58. Encerrar esboço. Extrusão. Eu vou inverter. Recortar. 20. E dou ok. Agora eu venho em circular, padrão circular. Selecione a operação. Operação é a extrusão. Ou na árvore, ou selecione aqui. Eu prefiro sempre na árvore, acho mais fácil. Selecione eixo de rotação. Eu venho aqui, eu pego o eixo Y. Eixo Y. Selecione o eixo Y. Eu quero três vezes. Em 360 graus. Agora é só dar ok. Agora eu vou em arredondamento. Vou colocar dois por arestas. Eu vou selecionar as arestas. Giro. Eu seguro. O shift. E pressiono a rodinha do mouse. Ou também pode girar aqui em órbita. Vou dar ok. Eu venho em chanfro. Um por quarenta e cinco. Agora eu vou nesse plano YZ ou XY. Plano XY aqui na árvore. Botão direito. Novis bolso. Fatiador gráfico F7. Ou ative aqui embaixo. Ele cortou. Vou fazer uma linha. Uma linha qualquer. Botão direito. Linha de centro. Vou fazer um perfil. Uma saída de rosca. Um diâmetro. E vou fazer aqui também. A saída da broca. Esta medida. Até o fundo do furo. 16. Um diâmetro. Daqui. Daqui. Um diâmetro 9. Esta altura. 2. Vou cotar aqui 5, mas é a saída da broca. É o furo da broca que ficou. 30 graus. Eu vou aparar. Essa medida aqui eu vou dar 7. Um diâmpito de 7, como se fosse o furo da broca. E na hora de fazer a rosca, ele fica M8. Está aqui o nosso perfil. Encerrar esboço. Revolução. Recortar. Ele já entende. Ele já selecionou o eixo de revolução e já está recortando. Vou dar OK. Vem aqui agora em rosca. Seleciono aqui. Vou colocar 8. Agora eu venho aqui em chanfro e coloco 1. Vou aqui em anotar cotas. Essa medida aqui. Eu coloquei 7. E quando eu coloquei 8, ele aceita uma rosca de 8. Aqui está 4. Eu usei o comando rosca. Vou cotar aqui agora. Como eu arredondei, seleciono duas vezes. Precisão e tolerância. Vou colocar uma casa depois da virgo. O que eu quero mostrar é que eu fiz um furo de 7 e fiz uma rosca M8. Então ele aceita. Ele aceita fazer assim e aceita fazer a rosca M8. com furo de broca 3,5. Foi o que eu fiz aqui. Vamos agora em visualizar metade da vista em corte. Vamos selecionar aqui. OK. Aqui está o nosso a rosca com a saída de rosca e aqui a ponta da broca. Terminar vista de corte. Selecione a peça. Aplique material plástico. Eu vou colocar só a aparência. Colocar esse polido aqui. Podemos mudar aqui a aparência com luz da tela. Está pronto o botão de fogão. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal, enviando mensagens e sugestões. Vamos fazer só um arredondamento aqui. De um milímetro. Acabou faltando. Agora sim está completo. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí Tchau.